O que é reverb? Qual a diferença entre reverberação natural e artificial? O que determina o reverb, como o Juninho falou ali, como o Flávio está falando aqui, repetição de som, é a gente ter essa sensação de prolongamento. E qualquer ambiente, qualquer sala, vai nos dar essa sensação. Então, quando a gente tem um reverb natural, uma reverberação natural, é a reverberação daquela sala, daquele ambiente. Eu estou aqui, e aqui tem uma reverberação natural. Então, quando a gente fala de reverber, a gente está falando muito de como essa sala reflete, como ela responde, como ela absorve também. E a diferença entre a reverberação natural e artificial é que a natural, a gente está vivendo o tempo inteiro. Aí, onde vocês estão me ouvindo, tem reverberação. Se você falar, tem uma reflexão, a não ser que você esteja em uma câmera necóica, que a gente vai falar sobre isso já já. E a artificial é aquela que a gente cria através de plugins, através de fenômenos físicos. Sabia que dá para fazer um reverb sem plugin? Aham! Quem não sabia, vai saber agora. E aí, uma última pergunta é a seguinte. Existe local sem reverberação? Num campo aberto? Estou fazendo um show, um campo aberto. Eu não tenho reverberação? Mas que campo aberto seria esse que não teria reverberação nenhuma? Porque quando eu tenho estruturas, quando eu tenho chão, quando eu tenho algum espaço refletor, isso pode me gerar uma reflexão, pode me gerar uma reverberação, mesmo que mínima. E para eu não ter nenhuma reverberação, eu teria que ser um ambiente 100% absorvedor. Que ambiente é esse que é 100% absorvedor? Essa sala aqui, ó. Essa sala aí se chama câmara anecoica. É aquela sala que a gente já falou aqui algumas vezes, que ela é 100% isolada, 100% absorvedora, ou seja, você fala, bate uma palma e ela não reflete o som, ela absorve o som. O que a gente precisa perceber é que quando a gente fala de reverberação, a gente está falando de reflexão. Quando a gente fala de reflexão, a gente está falando disso aqui, ó. Eu tenho sons diretos e eu tenho sons refletidos. Por que é importante esse conceito do que é reverberação antes da gente entrar e mexer no reverb? Porque os parâmetros, os botãozinhos que a gente tem ali no reverb, nada mais são do que para construir essa sala. Só que ao invés de eu ter cimento, tijolo, argamassa e todo o resto que precisa para botar numa obra. Então, tirando a câmara anecoica, toda outra sala vai ter isso, vai ter um som direto e um som refletido. Quando eu tenho um som refletido, eu tenho um tipo de reverberação. E essa reverberação, ela vai me gerar um tempo reverberante, um tempo de reverberação. Reverberation Time, famoso RT-60, que a gente já falou um pouco sobre ele aqui na nossa live sobre acústica. Se você não viu nossa live sobre acústica, cara, vai lá assistir. Eu falei muito sobre o tempo de reverberação nela, foi um processo bem interessante. Aí o lance é o seguinte, quando a gente fala que qualquer sala tem reverberação, como é que a gente fazia... A gente, eu acho... Vou mudar, porque eu sempre fiz no Pro Tools. Mas como é que as pessoas faziam antes de ter o Pro Tools? Poxa, gravei, gravei aqui o CD da minha banda, a voz ficou maneira, está aqui na minha fita cassete. Existiam algumas formas de fazer reverb, né? E uma delas era você gravar a sua voz de maneiríssima. Poxa, gravei a minha voz, ficou nota mil e tal. Mas eu queria que ela suasse numa sala mais molhada, como a gente diz, com mais reverberação. A pessoa pegava a gravação, levava até essa sala, reproduzia a gravação num falante e gravava com o microfone, né? Então tinha algumas câmeras, alguns timbers, tipo esses daí da foto, onde você levava um falante com a sua gravação, botava ele pra tocar e regravava com a reverberação da sala. Então, uma outra forma de se fazer reverb eram os reverbs springs, ou reverbs de mola, né? Que são usados, podem ser usados até hoje. Tem algumas pedaleiras de guitarra de reverb de mola que tem um exemplo, ó, dele virtual e dele analógico, digamos assim. Nesse primeiro caso aqui, a gente tem uma mola, não, não, três molas aqui. Então a ideia é fazer o som passar por essa mola, ele vai levar mais tempo, alguns tempos diferentes, porque são molas diferentes, e aí ele vai suar aqui. Então a gente entra com o som, ele passa nas molas, sai, e ele acaba sofrendo uma reverberação. Por que uma reverberação? Por que uma reverberação? Porque ele vai sofrer alguns atrasos. E esses atrasos vão caracterizar o tempo do reverb ali, e o formato do reverb, e o mais importante, o timbre do reverb. Aí a gente entra agora na parte de concepção. Eu acho que isso é o mais desafiador. Esse é o mais difícil, né? E aí um outro reverb que eu separei aqui pra gente comentar, falar sobre as diferenças, é o Plate. E aqui eu peguei o Plate do Abroad, o simulado, que é esse plugin aqui do lado, que eu me amarro, foi uma das melhores compras que eu já fiz, e o Real, que era esse aqui. Isso aqui era o plugin, era o plugin, quando ele era físico. Então esse aqui é o Plate, que tá lá na Abroad. Abroad, por exemplo, ela fez um plugin, que a gente vai usar aqui daqui a pouco, que simula essa sala de reverberbs Plate, que eles têm lá, né? Não vou entrar no mérito se o simulado é igual, não é? Enfim, isso aí não é o que interessa pra gente. O que vale mesmo é entender assim, que você hoje em dia pode ter um reverb igual ou muito parecido com o reverb de um grande estúdio, de uma forma muito mais econômica, digamos assim, no plugin. Olha que maneiro, olha que interessante. Então o que a gente vai entender aí agora? Se a gente olhar os parâmetros do reverb Plate, e se a gente olhar os parâmetros, né? Do reverb Spring, que é o que tava aqui antes, vocês vão ver que os parâmetros são diferentes. E aí entra o que eu falo sobre não ter receita de bolo. Eu preciso entender que o reverb Spring é um reverb de mola. Quando eu entendo isso, e eu vejo aqui, tensão, esse parâmetro aqui, ele é o tensão, deixa eu dar um zoom ali, tension, é o parâmetro de tensão, ou seja, o quanto aquela mola tá esticada, quanto ela tá tensionada. Aí do lado eu tenho aqui, number of springs, número de springs, ou seja, número de molas, quantas molas eu tenho, quantos círculos de molas eu tenho. E aí é muito comum a gente ouvir essa mesma dúvida aqui do Gordon Mix, eu não consigo definir o meu reverb. E o que eu acho assim, que é um erro, sei lá, 90% das vezes, começa com o erro de você nem saber qual é o reverb que você tá usando, o que ele simula ali. E eu acho que a outra parte do erro é não ter pensado em como você quer que ele sobe. Então, como sempre, eu vou tentar fazer o seguinte, a gente vai criar uma concepção em cima da música que eu separei aqui hoje, e a gente vai tentar reverberar ela ali, dessa forma. Nesse caso aqui do plate, por exemplo, o que eu tenho de parâmetro é a seleção do plate que eu quero usar, A, B, C e O, D. Tá aqui. Cada um tem um timbre, uma coloração diferente, né, a gente pode até ouvir aqui os quatro pra ver a diferença. O resto aqui são parâmetros mais simples, por exemplo, dry and wet, que é um parâmetro que vocês vão ver muito em reverb. O que é dry and wet em inglês? É o seco e molhado, ou seja, quanto você quer molhar aquilo ali, e quanto você quer deixar de som seco. E esse análogo aqui, por exemplo, é pra ingerir ruído no seu mix, né? E esse drive aqui é pra você criar umas distorções harmônicas agudas, então como se tivesse um drive mesmo ali, né? Pre-delay, aí entra uma pegadinha muito boa, e aí precisa entender. As funções de early reflections e pre-delay, que são funções que vocês vão encontrar em vários reverb, elas têm uma explicação, né? De o que elas são. É muito comum em alguns reverbs a gente olhar esse gráfico aí. Alguns reverbs mostram esse gráfico pra vocês. O que esse gráfico diz? A gente tem aqui três coisas que são importantes, mais importantes. Pre-delay, early reflections, reflections, que seriam o decay, o decaimento, as reflexões. O que é o pre-delay? Pre-delay é quase como se fosse tempo de som direto, é antes dos atrasos. Quanto tempo leva pra começarem os atrasos? Então, se a gente olhar aqui a nossa outra imagem do começo aqui da live, a gente tem um som direto aqui que é a linha preta. Quanto tempo leva pra linha preta chegar no caro e quanto tempo leva pra depois as vermelhas começarem a chegar nele? ou seja, as reflexões chegarem nele? Isso aí nada mais é do que o meu pre-delay. Quanto tempo leva. Tá? Então, quando você tem um reverb, ele tem um parâmetro lá de pre-delay, quanto tempo leva pra aquela reverberação começar a atuar? É só isso. É um atraso, um delay, né? Antes do delay. Antes das reflexões. Até mais é. O que é o meuование? O que é o seu踏 feito? Obrigado.